Tá começando mais um Acesso Geral e tá começando a semana também, uma ótima noite pra você aí de casa. Bem-vindos ao nosso programa, olha, eu prometo fazer uma semana maravilhosa e cheia de informação e cultura pra você aí de casa. E olha, a gente já vai começar a semana muito bem. Que isso? Que isso, coisinha? Ah, do coisinha vai devagar, agora eu entendi. Que isso, gente? É que eu fico falando coisinha vai devagar, agora é o da Juliana, é o vídeo da Juliana. Sabe o que é? A Juliana está desmaiada, perdeu o óculos, bobagem. Quem que tá fazendo isso, hein? Eu, hein? Que coisinha, vai devagar, viu? Tá. Oh, meu Deus. Olha, vou contar uma coisa. Vou até virar aqui de novo e falar uma coisa. Seguinte, no programa de hoje a gente vai falar de um treinamento incrível, super interessante, que vale a pena. Você aí de casa... Aliás, você se conhece bem? Você conhece o seu eu? Você sabe quem é você? Pois é. Esse treinamento tem muito a falar sobre isso. Na verdade, a gente vai falar sobre o Instituto Você, que é um instituto que promove treinamentos incríveis, que a gente vai falar ao longo do programa. E o instituto tem a missão... Tá lá no site deles, por isso que eu tô falando tudo certinho, que eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Tem a missão de trabalhar pela valorização do ser humano, a melhoria contínua do seu relacionamento interpessoal, cidadania e eficiência. É pra vocês crescer como ser humano, profissionalmente, pessoalmente. E eu vou conversar com a Tereza Carelli, que é treinadora da unidade de São Paulo, a Tibaia. A Tereza, o pessoal ali que faz o curso, o Você, ama a Tereza. O pessoal fica apaixonado por Tereza. Vocês vão conhecer ela e ela vai contar um pouco do instituto, vai falar um pouco dos cursos. E a gente vai até falar um pouco, porque muita gente fala assim... Ah, eu não vou fazer... Sabe que cursos são esses? Treinamentos, na verdade, são esses? Sabe aqueles treinamentos que você não sabe o que você vai fazer no final de semana? Já ouviu falar desses treinamentos? Pois é, você vai... Assim, mas o que que acontece? Não, você vai lá e você vai se descobrir o que eu fiz. Por isso que eu tô falando. Fui numa expectativa... E aí? Vai ter sapo? A gente tá até brincando aqui. Eu falei, vai ter sapo no treinamento? Não tem nada disso, gente. É uma coisa incrível. E como ser humano, você volta muito melhor. Já já vou conversar com a Tereza, ela vai contar tudo pra você aí, porque eu já tô falando quase tudo aqui. Vou até contar o que... Não, não vou contar o que acontece, não. Depois aí a Tereza acaba comigo aqui. Deixa pra lá. Olha só, lembrar você aí de casa também, que começou a semana. Só... Ali? Ah, não, é aqui mesmo. Olha só, você aí de casa, vai ligando pra cá no 45875151, porque começou a semana e toda sexta-feira tem sorteio aqui no programa. Então todo mundo que liga, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, participa do sorteio no último programa da semana e leva pra casa quem for sorteado o nosso kit do acesso, que tem o balde que todo mundo quer levar pra casa, junto com vários CDs. Tem a pipoca também dentro do balde, pra você já assistir a um filme lá, comendo sua pipoquinha. E mais, tem um par de convites do MovieCon, que é a nossa parceira aqui no programa, e também um livro da Livraria Leitura. A gente tá até sorteando de vez em quando um dos dois, acho que é um essa semana, hein? Que é sempre uma surpresa também, eu não falo qual é, só na sexta-feira você fica sabendo. Mas é livro top, tá? A gente não tá enganando você aí de casa, não, porque tem gente que às vezes engana, dá um livrinho, uma coisinha. É igual quando eu ia na Xuxa. Olha eu já falando bobagem aqui. Eu ia na Xuxa, eu ganhava brinquedo e revista. Abri o brinquedo, era um brinquedo ruim. Eu já queria um brinquedo estrela, um cara a cara, um boca rica, um cara maluca. Ganhava aqueles brinquedos ruins, era... Não, isso também não importa agora. Bom, começar mesmo o programa? Conversar com a minha convidada, que tá sentada ali hoje. Você que já fez o curso, vai entender os treinamentos, vai entender que hoje é o meu dia de fazer alguma coisa com Tereza Carelli. Tereza, muito obrigado por ter aceito o convite. Aqui do Acesso. Que bom que você veio ao programa. Prazer enorme ter aqui com você. Tô muito feliz. Prazer em receber você. A Tereza é a treinadora. Quando eu fiz o meu curso, na verdade, só a Tereza deu, mas o Bento também faz os cursos. Vamos começar então, Tereza, explicando pro pessoal de casa. Depois eu quero saber como é que você foi parar no Instituto. Mas antes, vamos explicar pro pessoal de casa como é que funciona e o que é o Instituto Você. Tá, o Instituto Você, ele surgiu, você falou do Bento, agora o Bento é o fundador do Instituto Você, foi ele quem criou, ele quem desenvolveu todos os treinamentos, inclusive o que você participou, que é o treinamento Você. O objetivo do Instituto é melhoria, é melhorar as pessoas, é que elas se percebam, que elas se vejam como elas realmente são, que elas adquiram ferramentas pra alcançar o estado desejado. As pessoas, elas vivem no estado atual e elas têm um estado desejado, elas querem alcançar esse estado. E a programação neurolinguística é a ferramenta que nós utilizamos nos treinamentos. Você é formada em liderança e comunicação global pela ACT Institute e Master Practitioner em programação neurolinguística. Você falou em neurolinguística, explica um pouquinho o que é a programação neurolinguística. A programação neurolinguística, Márcio, ela surgiu aí no início da década de 70, onde estudaram pessoas com comportamentos, aliás, comportamentos de pessoas de sucesso. Como é que elas funcionavam? Como é que elas pensavam? Qual era o caminho que elas trilhavam pra alcançar o sucesso? É a linguagem verbal e não verbal, que influencia a nossa mente, influencia o nosso cérebro de forma positiva, permitindo que a gente alcance o resultado desejado. Simples assim. Simples. O você, na verdade, que é o primeiro dos treinamentos que o Instituto oferece, eu queria que você explicasse, eu não sei como explicar esse primeiro treinamento, porque eu tenho medo de falar alguma coisa que eu não possa. Então, eu queria que você explicasse um pouco, como é que funciona esse você? O treinamento você? O treinamento você. Vamos lá. Com a lei de gíria. O treinamento você é a porta de entrada pro Instituto. É onde tudo começa. É a porta pra um caminho que te leva pra dentro de você, talvez. Vamos dizer assim. O treinamento você, Márcio, ele é um treinamento vivencial, onde os participantes, eles encontram recursos, eles se conectam a recursos existentes dentro deles mesmos. Recursos autoestima, inteligência emocional, comunicação, relacionamento. Eles entendem como é que eles funcionam, eles buscam no treinamento você motivação, eles buscam superação. É um treinamento onde eles fortalecem a identidade. É um treinamento onde é trabalhado ali administração de tempo, trabalho em equipe, flexibilidade, carinho. Nós trabalhamos com sonhos, com projetos de vida. É ali que as pessoas adquirem recursos e elas transferem esses resultados pro dia a dia. Hoje a Tereza falando pra mim, que eu já fiz o curso, isso é muito mais claro. Mas pra você de casa talvez não seja tão claro, né? E aí as pessoas querem saber, como é que funciona? Você passa o final de semana no Atibainha, que é o hotel que vocês fazem os treinamentos, e aí as pessoas chegam, e eu tava falando até no começo do programa, desse quesito surpresa, de não saber o que vai acontecer, né? As pessoas que saem do treinamento, geralmente, geralmente não, não se conta o que acontece lá, pra não estragar a surpresa. Então é mais ou menos isso, né Tereza? Eu acho que a surpresa, é o que eu tava falando, não tem nada de sapo, não tem nada dessas coisas. Não, não, não. É uma coisa que vale pra vida toda, né Tereza? É mais ou menos isso. É uma viagem interior. É uma viagem interior. A pessoa vai pra um hotel fazendo em uma sexta-feira à noite, e ali ela começa a ser envolvida em situações, situações que acontecem no nosso dia a dia. Estresse, pressão, essas coisas que realmente tem no trabalho, tem na vida, tem na sociedade, mas elas também são envolvidas em situações de família. É como se elas desembrulhassem sonhos. Elas se conectam aos sonhos que elas têm, aos projetos que elas têm. Elas desenvolvem um projeto de vida. Durante todo o final de semana, elas vão vivenciando e experimentando características que elas foram adquirindo no decorrer da vida. É uma sequência de atividades. É uma sequência de atividades. Que vale muito a pena, gente. Tô falando sério. Vale a pena. Vamos até passar o site já para o pessoal de casa. Entrar tem a página do Facebook também, né? O site é o Instituto Você... Não. 1234você.com.br Tá? O que que é, Keyla? Tá falando? Tem um e-mail? Vai passando aqui, né? Tá passando aqui. Treinamentos São Paulo, arroba 1234você.com.br Durante o programa, a gente vai passando os GCs, aí você vai acompanhando, e você vai tentar achar na internet, como eu fiz também. Você vai falar, quero saber o que acontece. Aí você entra na internet e não tem nada. É uma loucura. Tô falando sério, gente. Beleza. Como é que você chegou no Instituto? Deixa eu só falar uma coisa. Você disse que não tem nada. É verdade, porque assim... Não tem nada na internet? Não tem nada que diz o que acontece no relacionamento. As pessoas vão mesmo com essa expectativa de, ah, ouviu você falando ali, tem sapo. Não, gente, não tem sapo. O que eu falei que não tem nada, que é assim, você não vai chegar na internet e vai assim. Não tem. 9h30, acontece isso. 10h15, acontece isso. A surpresa faz parte do processo de aprendizagem. Você precisa ter o momento de se conectar, o momento de olhar para você mesmo e entender como você funciona. É diferente falar para você, Márcio, você funciona dessa forma. É uma informação vindo de fora para dentro. Ali, por se tratar de um treinamento vivencial, por você experimentar essas dinâmicas, você vai se perceber. Ninguém vai te falar. Então, se alguém viesse antes do treinamento e te explicasse exatamente o que vai acontecer, talvez você perdesse ali um pouquinho do seu resultado. Por isso, esse cuidado, esse segredo. As pessoas participam e elas não contam porque elas querem que as outras pessoas sintam e vivam aquilo tudo que elas puderam presenciar. Aliás, vou até aproveitar também, já que a gente está falando ainda, já vamos falar sobre você, Tereza. Falar uma coisa super importante que as pessoas acham que é uma seita, tem a ver com religião, que você vai ficar... Não tem nada a ver, né? Nada, nada a ver. O treinamento é estribado em técnicas de programação neurolinguística. Ele não tem nada a ver com religião. Aliás, é um ponto da nossa pirâmide de níveis neurológicos, que o pó a gente deixa ali guardadinho. Todas as pessoas, cada uma tem a sua crença, a sua religião, isso tudo respeitado, sem que em momento algum a gente entre nessa discussão. Não é o objetivo. Tereza, como é que você chegou até o Instituto? Agora voltamos à pergunta. Como eu cheguei no Instituto? Loucura. Eu era uma pessoa normal, que trabalhava durante a semana. Ótimo, agora a pessoa é louca. É verdade, agora eu sou muito mais realizada. Mas assim, eu trabalhava de segunda a sexta, eu era gerente de uma instituição financeira. E aí, com um desafio pela frente, um convite para assumir uma área de uma empresa em São Paulo, uma área importante, eu estava me formando em Direito na época, que eu fui convidada a participar do treinamento e eu achava que não precisava, viu, Márcio? Como todo mundo. É, eu falava, não, não preciso disso aqui, não. Isso aqui as pessoas precisam, eu estou bem. É só gente louca que vai, dessas coisas, né? É, eu tinha essa impressão, não louca, mas assim, pessoas que precisavam. E com o tempo eu percebi que o treinamento é para as pessoas que merecem, e todas elas merecem. Diante de uma situação onde eu estava ali definindo algumas coisas profissionais, carreira, ir para um lado, ir para o outro lado, fui convidada a participar do treinamento, resisti um pouquinho, mas fiz o treinamento assim como você. Fiz meu treinamento com o Bento, o Bento Augusto, fundador do Instituto, meu mestre, né? Foi ele quem me ensinou tudo o que eu sei hoje. Me apaixonei pelo treinamento, Márcio. Eu descobri ali o que eu realmente queria da minha vida, a minha missão de vida, que era poder ajudar a transformar a vida de pessoas. Você falou do Bento, vamos falar um pouquinho dele, então. Ele que é o fundador do Instituto. Queria que você contasse um pouquinho, um resumo da história do Bento para a gente. O Bento é uma pessoa incrível, né? Um ser humano que você encontra com ele em qualquer lugar, ele vai falar com você, ele vai conversar, ele vai bater papo, uma pessoa fantástica, extremamente inteligente. A partir de uma situação dele, pessoal, ele conheceu a programação neurolinguística, né? Ele participou ali, teve contato com a PNL e a PNL transformou também a vida dele. Ele passando por uma situação de perda, foi quando o pai dele faleceu e foi fundamental naquele momento para ele. E ali ele decidiu que ele ia fazer o que fizeram por ele um dia. Ele ia... tem uma fala dele, ele ajuda as pessoas a desembrulhar sonhos. a se reencontrar, a voltar a viver, né? Então, ele vem desenvolvendo vários treinamentos, o treinamento você, o treinamento daimon, daimon adventure, e ele também ministra cursos, né? Em Atibaia, que eu ministro os treinamentos, é o Bento quem ministra os cursos de formação. Então, para a Tichner, master, para a Tichner, trainer em PNL, ele está ali no Atibaia sempre ministrando esse curso. Ele é o treinador. Tereza, depois do você, que é o curso que eu fiz, existem outros treinamentos também. De superação também. Sim. Na verdade, esses de superação, né? Os próximos. Quais são esses cursos? Eu sei que tem... Bom, enfim, são vários. Eu queria que você falasse resumidamente também um pouquinho sobre esses cursos para a gente. Tá. Como eu disse... Eu falo curso e treinamento. É curso também? Vamos lá. Ou é mais treinamento? É. Os treinamentos, nós utilizamos a programação neurolinguística e desenvolvemos treinamentos, né? Então, eles são estribados na PNL. Os cursos é onde as pessoas vão aprender a técnica. Tá. Né? São cursos de formação. Essa é a diferença. Então, treinamento, eu já disse um pouquinho para você sobre o treinamento Você, que é a porta de entrada para esse mundo aí do Instituto. O treinamento Daimon, onde nós trabalhamos com ferramentas de identificação de perfil psicológico. A pessoa responde um questionário ali, são várias perguntas. Vem um laudo, né? E a gente traça o perfil dessas pessoas. Um livro incrível que mostra como é que as pessoas funcionam, quais são as preferências dela no dia a dia, quais são as dificuldades, como é que ela se relaciona com outras pessoas, como é que ela lida com a organização no trabalho. São diferenças de pessoas. As pessoas são diferentes. E às vezes a gente está num meio, aqui mesmo, você tem várias pessoas que trabalham com você, e essas pessoas... Não gosta de ninguém, Tereza. Não gosta de ninguém. É um terror trabalhar aqui. Mas porque as pessoas são diferentes. E é isso que é legal. Eu adoro todo mundo. Quando a gente percebe a diferença do outro, entende que ele funciona dessa maneira, a gente se relaciona melhor. Então, no Daimon, existe este questionário, o IV, que foi desenvolvido pelo Instituto também, através de metaprogramas. E nós trabalhamos durante todo o treinamento, baseados no IV, que é a ferramenta, mas ali um treinamento de superação, um treinamento onde as pessoas vão superar medos, ansiedades, vão trabalhar coisas que vêm lá de trás. O Daimon é um treinamento onde as pessoas passam a brasa. Então, gente, essa coisa é uma loucura, né? As pessoas precisam ir na brasa mesmo. Então, Márcio, mas vou falar para você, passar na brasa é o mais fácil do Daimon. É? É. Eu imagino mesmo. Tem outras dinâmicas extremamente mais fortes, mais intensas. Passar na brasa é fichinha. Eu estou sentindo a dinâmica do sapo, gente. Eu vou... Olha, e ela falou que vai levar quando for fazer o Daimon, hein? Vai levar o sapo no meu quarto. Não, claro que não. Mas é um pouco pior que isso. E aí, além do Daimon, eu acho que a gente tem o Daimon Adventure. O Daimon Adventure. Eu acho que a gente tem até algumas cenas. Pode soltar enquanto a gente vai conversando aqui e a Tereza vai explicando. Deixa eu falar um pouquinho, então, do Daimon Adventure, que é um... Está passando ali, ó. O pessoal... Legal. Pode ir explicando para a gente, Tereza, como é que funciona. O Daimon Adventure, Márcio, ele é um treinamento que acontece... Ele é unificado. Então, o Instituto Você Hoje tem vários escritórios, são várias regiões pelo Brasil todo. E a gente leva participantes de várias regiões para o mesmo evento. Esse que você está vendo aí foi o de Brotas. Foi o Daimon Adventure que aconteceu em Brotas. Ali a gente pega tudo que é trabalhado no Daimon, tudo que eu te falei do Daimon, coloca um pouquinho mais de adrenalina, um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de superação, trabalho em equipe, liderança, motivação. E essa loucura que você está vendo ali. Eu já tinha caído na primeira ali, gente. Quando eu for fazer, estou com medo, hein? É loucura, trabalho em equipe. É fantástico, Márcio, fantástico. Isso durante a noite, né? Eu adoro me sujar de lama, gente. Eu preciso fazer rápido esse. Juro para vocês. Na verdade, é durante o dia e durante a noite. É loucura. Meu Deus. Loucura. Que delícia é esse. É, no Daimon a gente passa na brasa, no Daimon Adventure é no vidro. No vidro. E aí tem mais algum depois do Daimon Adventure? Loucura. A gente fala aqui de treinamentos, esses são treinamentos específicos que a gente tem ali abertos no Instituto. A gente desenvolve vários corporativos para empresas. Isso é normal. De acordo com a necessidade da empresa, é desenvolvido um treinamento e tem os cursos de formação. Pratichne, que é o curso de formação em programação neurolinguística, né? Onde você aprende todas as técnicas. O Master Pratichner, que aprofunda ainda mais. O Trainer, que é um treinamento de comunicação. É um curso de comunicação. Mas ele é um curso e um treinamento, viu, Márcio? Porque é loucura. A pessoa está ali aprendendo técnicas, mas ao mesmo tempo ela está vivenciando coisas ali. Loucura, loucura, loucura. Olha, eu fico olhando para a Tereza aqui, eu já fico, olha, viajando. Tereza, no próximo bloco a gente vai trazer o Peu. Combinado. Que fez, é músico, cantor, músico. Ele fez os treinamentos, ele vai contar um pouquinho das vivências dele para a gente. E tem mais. Daqui a pouco você vai saber muito mais. Eu vou contar no final do programa tudo o que acontece. Não vou contar não. Porque você tem que ir para saber que vai ser uma delícia. A gente já volta bem rápido, não saia daí. De volta com o Acesso Geral. Hoje a minha convidada é a Tereza Carelli, do Instituto Você. Ela veio contar um pouco sobre o Instituto. E também, aqui agora neste bloco, Peu, cantor, querido amigo. Bem-vindo ao Acesso. Muitíssimo obrigado pela presença também. Obrigado a você pelo convite. Sempre um prazer. Aliás, a gente estava falando no bloco anterior, eu estava conversando com a Tereza, na verdade, sobre os treinamentos do Instituto. E você fez alguns deles, né, Peu? Sim, fiz alguns. No total foram quatro, três treinamentos que eu fiz e um que eu ganhei de brinde. Você fez o Você, que é o primeiro. Fiz dois diamonds e ganhei um diamond de padrinho, que é um sorteio que acontece. Ah, é? Tem um sorteio lá todo o final. Agora, Tereza, me explica uma coisa. Já está falando. Ele falou que fez duas vezes o diamond. Você pode repetir os treinamentos? Pode, pode sim. O treinamento Você, até pode, viu, Marti? Mas assim, eu penso que depois de algum tempo. Já o treinamento diamond, as pessoas gostam, elas começam, elas gostam de começar o ano com uma energia, né? Energia diamond, energia lá em cima, uma energia de superação, de motivação, de busca. Então, elas participam duas, três, quatro vezes. Elas estão sempre ali. Pê, o que mudou pra você? A gente estava falando aqui no intervalo agora sobre, além da superação, dessa aproximação com as pessoas, do carinho que a gente tem um com o outro, quando a gente faz esse tipo de treinamento. O que mudou na sua vida? Como que você era antes e o que mudou agora? Bom, vamos lá. Na verdade, o você, pra mim, foi uma porta, uma porta de entrada pra muitos caminhos que eu segui. Eu já, eu sempre fui bem extrovertido, assim, sabe? Nunca tive problema maior com isso. Mas, e eu aprendi exatamente a me conter mais nos momentos que eu precisava me conter e gastar minha energia da maneira certa. Mas o você, pra mim, foi muito importante porque me abriu a porta pra essas ferramentas, pra esses caminhos e escolhas. Acho que principalmente escolhas, sabe? Eu aprendi e nos diamonds também. Eu fiz logo em sequência um diamond depois do meu você e as ferramentas que você ganha pra trabalhar o seu caminho, pra fazer as suas escolhas é muito legal. Em questão de proximidade, muitas outras portas se abriram também com outras pessoas, até pessoas de lá também, treinando, os que fizeram, fizeram os treinamentos junto comigo. É muito legal o, o, essa, a partilha de tudo da vida das pessoas. Você estava falando que você era, você sempre foi extrovertido. Eu, eu, eu fiquei pensando um pouco na hora que você falou sobre isso porque eu estava falando até pra Tereza que eu sou uma pessoa muito extrovertida e eu, né, brinco com todo mundo, falo com todo mundo e lá foi um momento muito diferente pra mim, assim, não foi um momento muito de ficar extrovertido, de gritar, de fazer tudo que eu faço na vida, sabe? E aí eu, eu queria entender como é que foi pra você também. Você que é uma pessoa extrovertida, pra você também foi mais ou menos desse tipo? Não, lá, lá não. Lá não, mas pra outras coisas, pra outras partes da minha vida, sabe? Eu, lá eu, não consigo ficar, lá eu me entrego e talvez você... Não, mas eu me entreguei também é isso que eu falo. Quando você vai pro treinamento, você tem que se entregar mesmo. Exatamente. Acredita e vai, gente. É até assim que seja. Só que lá eu, eu, eu fico no estado alfa, assim, de explosão, todo o tempo que eu tô lá, porque eu fico lembrando, eu fico ancorando do meu você, dos meus diamonds, aí me traz toda aquela energia e eu sei, e eu gosto de passar isso pras pessoas, sabe? Só que em outras questões da minha vida, em outras áreas da minha vida, é, precisa aprender a gastar energia na hora certa, aprender a moderar o, sabe? O seu jeito, as pessoas, que nem, não é todo mundo que acolhe, principalmente no meu meio de trabalho, sabe? Tem, tem pessoas mais sérias e talvez você chega, já com aquele jeitão, todo mundo, ah, e aí, cara? A pessoa já, não é assim. Aí, fui, eu uso essas ferramentas pra, pra, pra essa maior parte, na maior parte profissional mesmo. e ainda dando resultado, deixa eu até mostrar o seu, ele falou que não é CD, gente, pra mim é CD. É um EP. É um EP, mas é CD, gente. O CD sai, deve sair no fim de março. Isso continua sendo um CD, Pio. Isso é um CD, ainda assim, é um EP com cinco músicas, deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa, é o CD do Pio. Aliás, me fala um pouco, como é que tá a sua carreira, como é que você tá levando o seu trabalho agora? Tá demais, cara, tá bem legal, as coisas acontecendo muito rápido, é engraçado que, não é coincidência, mas depois que, e não é, não é autoajuda, nem nada. Porque o Instituto, não é autoajuda também, não é autoajuda. Mas é engraçado a sincronia. Não é seita, não é autoajuda. Não, não é nada disso. É um tempo pra você, cara, você, é difícil as pessoas ficarem sozinhas e pensarem nelas mesmas e se autoconhecer de verdade, né, com as ferramentas, talvez que as pessoas não conheçam, e pra mim o Instituto é isso, sabe, essa equipe sensacional que eles instruem o tempo todo, é sensacional. Pra você como artista, como músico, como compositor, você acha que abriu horizontes pra você? Abriu a mente. Abriu sem dúvida. Abriu, abriu caminhos que eu não tinha ideia que existiam possibilidades, assim, sabe. Eu fiz você, tem dois anos e pouco agora, fez dois anos em janeiro. Pô, mas depois, depois do você, depois do meu Diamond, que foi em abril de 2013 também, os caminhos que eu, que eu encontrei, assim, absurdo, comecei a gravar meu disco, eu tava parado na música fazia muito tempo, aí, engraçado que depois do meu Diamond, meu produtor, que é hoje o Fernando Quezada, ele me ligou, fazia uns dois anos já que eu tava sem contato com ele, daí ele me ligou, falou, como é que você tá de música? Ah, tô parado, vem cá, a gente troca uma ideia, daí saiu o EP. Que delícia. Que saiu ano passado, e agora a gente já, gravou o clipe, da primeira faixa, deve sair em abril, e tô gravando o resto do CD, por isso que é um demo, um EP. E quando sair o clipe, você volta no programa, então a gente faz o programa todo com você? Toda certeza, absoluta. A gente fala mais do seu trabalho, você vai encerrar o programa de hoje, cantando pra gente, mas você vai voltar então, combinadíssimo? Combinadíssimo. Saiu o clipe, já tava convidado pra vir o programa de novo. Tereza, vamos convidar o pessoal de casa então, pra participar do treinamento, como é que faz, tem o site como a gente já falou? Tem, deixa eu só, posso explicar um pouquinho, só do que vocês estavam conversando aqui? Rapidinho. Vai lá. Quando ele disse de extroversão, e você se conectou a alguma coisa que você viu lá, aconteceu um insight aqui na minha... Cada pessoa participa do treinamento, e vive o treinamento de uma maneira, Márcio. Então assim, não importa se extrovertido, introvertido, coração, mais cérebro, mais organizado, mais flexível, cada pessoa vivencia aquele momento de uma forma. Então era o seu momento de introspecção, por mais que você tava ali, você é uma pessoa mais extrovertida, naquele momento, você tava ali conectado a você mesmo, você tava se conectando a recursos. Todos nós temos recursos, e quando o Pell fala, que foi legal, que ampliou, recursos todos nós, e é importante que nós estejamos conectados a eles, pra que eles sejam utilizados de maneira adequada, no momento certo. Então em alguns momentos, eu tinha que ouvir um pouco mais, em outros momentos, eu preciso ser mais aberto, mais expansivo, e são essas as transformações, os resultados que a gente traz, e a gente aprende a adequar pro nosso dia a dia. O convite, claro que fica, fica um convite aqui, a gente tem treinamento dia 10, 10, 11, 12 de abril. 10 de abril agora, então. Isso, 10 de abril, então, é o convite, se você quer se conhecer melhor, se você quer investir em você, se você quer se permitir conhecer mais, o seu comportamento, perceber as suas atitudes, como é que você funciona, como é que você quer caminhar daqui pra frente, Instituto Você. Entra lá, então, no site, 1, 2, olha, eu esqueci, põe aqui, gente, eu não estou com a memória boa hoje, segunda-feira. 20, 21, 19 e 10, é o telefone do escritório de São Paulo. Oi? Aqui ela falou alguma coisa? Bom, então, Instituto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, você.com.br, eu estou ficando maluco, gente, eu estou pensando no sapo ainda, 1, 2, 3, 4, você.com.br, entra lá, você tem todos os contatos, telefones, enfim, conversa com a equipe, que é uma equipe que, com certeza, vai te fazer muito bem na vida. Tereza, muitíssimo obrigado, adorei te receber aqui no programa. Eu que agradeço. A gente vai se ver no Diamond ainda, que eu vou fazer, hein? Cuidado com o sapo. É brincadeira, gente. Não tem sapo, não, gente. Claro que não. Tenha muita superação, muita determinação, muita energia e muito resultado. Isso eu te garanto. Eu vou fazer. Tereza, muitíssimo obrigado, um beijo para toda a equipe do Instituto também, as meninas lá que são incríveis. Maeda, cantei com Maeda no karaokê, sábado. Ai, Maeda. Eu acho que você podia mandar 1, 2, 3, 4, para a família voceniana, né? Vamos, ó. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Muitíssimo obrigado, Peu, você encerra o programa, muitíssimo obrigado por ter vindo. E Abril, ó, está aqui, hein? Estarei com todo o prazer, com toda a certeza. Vamos lá, gente. Muitíssimo obrigado, ó. Amanhã eu tô de volta, terça-feira é dia de música aqui no programa e a gente encerra o programa de hoje com o Peu. Valeu, até amanhã. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.